E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma coisa aqui, mano Uma coisa que pode mudar muita coisa assim na minha vida, né? Porque o assunto que a gente vai abordar nesse vídeo é sobre a minha saúde E galera, como que a gente vai chegar nesse ponto em que eu tô falando? Cês lembram que ano passado eu fiz uma dieta e treinei o ano inteiro e eu consegui emagrecer bastante Eu consegui emagrecer algo assim que eu nunca tinha conseguido antes e de uma forma muito difícil Que foi fazendo dieta e treinando durante todo o ano E nesses últimos meses, eu confesso pra vocês, eu tô dando uma roubadinha aí Eu não tô indo na academia, eu não tô mais fazendo dieta A única coisa boa que eu aprendi na dieta que eu levo junto comigo, que eu acredito que tá me ajudando É o fato de não tá tomando Coca-Cola normal, né? Agora eu só tomo Coca Zero Mas enfim, eu engordei, né rapaziada? Cês sabem disso E esses dias atrás, eu tava fazendo um vídeo aqui pro canal com o Aldizera, né? Não sei se cês lembram E aí, a gente conheceu uma personal trainer naquele vídeo Inclusive, eu até encontrei com ela na rua esses dias Eu postei aqui no canal, né? Eu encontrei com ela numa farmácia, ela tava indo comprar um negócio E eu parei lá pra conversar um pouco com ela E eu tava pensando aqui, galera, em realmente aceitar a proposta dela E eu aceitei, eu acabei de falar com ela, falei com ela agora há pouco no telefone E eu combinei com ela da gente bater um papo e fazer um alongamento no meu corpo Uma coisa assim, mais tranquila, né? Porque como faz tempo assim que eu não treino, eu tenho medo de treinar, mano E ficar morrendo, e também de passar vergonha na frente dela, né? Porque a personal, ela é muito gente boa Então hoje o negócio é o seguinte, ela tá vindo aqui na casa E eu vou filmar ela chegando aqui E vamos ver o que ela vai fazer com a gente Qual que vai ser o treino que ela vai fazer com a gente Eu aceitei a proposta dela, então vamos ver isso Fala aí, Jack, cê tá afim de fazer uns academia também ou não? Uns musculação, hein, Jack? Hein, Pimpolho? Hein, Toquinho? Olha a cara dele, rapaziada, ele tá com frio, né? Cês tão vendo que ele tá até com uma blusa, né? Ó, tá escrito aqui, ó, perigo, gás, né? Porque o Jack pode peidar a qualquer momento, né, Jack? Seu vagabundo, cachorro, sem vergonha Bom, vamos esperar ela chegar aqui Porque, mano, eu tô ansioso pra esse treino aí Eu aceitei a proposta dela, então vamos ver de qual que vai ser Já deixa o like nesse vídeo Manda pros seus amigos Compartilha esse vídeo aí com todo mundo Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos E eu conto com a ajuda de vocês Aí se inscrevendo no canal e mandando pra todo mundo, beleza? Bom, na hora que ela chegar aqui, eu volto com vocês E a gente vai progredir aí nesse treino Ó, quem chegou aqui, rapaziada Tudo bom? Oiêêê, e aí, Mike? Preparado pro alongamento? Preparado, gente, ó Essa daqui é a Andressa, né? E a gente se conheceu esses dias, né, Andressa? E ela é personal, galera E ela fez uma proposta pra mim, né? Da gente pegar e treinar E tipo assim, porque eu falei pra ela Que eu tava precisando, né, Andressa? Fazer uns treinos, né? Eu tava parado O que é isso aqui, ó? Eu vou dormir aqui, Andressa? Não, esse aqui é pra você alongar. A gente vai colocar isso aqui no chão, você vai deitar em cima e a gente vai começar a fazer os alongamentos. Esse aqui vai judiar um pouquinho, é pra você se judiar. Andressa, mas, ó, fala pra mim o que você acha que a gente deve fazer nesses treinos. Você acha que a gente deve treinar de que forma, assim? Eu acredito que a gente pode começar primeiro com os alongamentos pra ver como tá a sua mobilidade e a sua flexibilidade. E mais pra frente, talvez semana que vem, a gente pode começar a alternar fazendo funcional. Alguns dias de alongamento intercalando com funcional. Pode ficar tranquilo, tá? Ele não morde não, tá? Ah, não, tranquilo. É o Jack, o Jack é seu vergonha, né, Jack? Ih, olha lá. Entra aqui, que daí vamos colocar isso aqui no cantinho ali pra gente pegar e fazer, então. Beleza. Esses alongamentos, mas viu? Não quebra eu no meio, não, fazer esses alongamentos aí, não, né? Não, não, vai ser de boa, é o primeiro dia. É tranquilo? Aham, é tranquilo. Então tá. Vamos começar, então? Pode ser aqui nesse cantinho? Pode, isso dá pra me ensinar. O que é legal? É legal. Meu Deus do céu. Aqui que vai ser? Aqui mesmo. Rapaziada do céu, eu vou chamar o câmera ali pra me ajudar. Ela tá com uma cara que ela vai me quebrar no meio que esse negócio de alongamento. É meio cabuloso, velho. Eu sei, eu sei. Sente um pouquinho de dor, mas vale a pena, gente. Porque é muito importante alongar porque alivia a tensão muscular, melhora a dor de cabeça, melhora a dor nas costas e evita a lesão. Por isso que é bem importante. É, então vamos fazer um... Tem como fazer no Jack também? Eu quero fazer o Jack treinar. É, a gente fazer. Não é justo só eu treinar o Jack? É. Nas farinhas dele. Galera, já faz tempo que eu não faço isso, então provavelmente eu vou dar uns estralos, né? Pra fazer aquele efeito crunch. E seja o que Deus quiser, mano. Tipo, tô torcendo aqui pra ela não judiar. Ó, eu fazendo drama. Tá vendo o cabelo já, ó. Tô fazendo drama aqui, ó, pra não judiar. Já vai não atrapalhar pra ver se ele tá com o joelho bem esticadinho, com o pé bem flex. Flex? Observar tudo, hein, flex. Daqui a pouco ele vai aprender como que é o pé em flex. Como que é o pé em flex? Aqui, ó, gente. Nós temos o pé em ponta e o pé em flex. Provavelmente nos alongamentos, a maior parte, a gente usa o pé em flex. E é o que é pra cima. A ponta, isso. A pontinha do pé lá ficou assim. Bom, gente, agora é a hora, né? Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Eu só deitar? Não, primeiro pode tirar o tênis. Tem que tirar o tênis? Sim, tirar o tênis. Bicho, não vai ficar ninguém vivo aqui dentro. Agora pode deitar de barriga pra cima, fazendo favor. Deitar comigo mesmo. Deitar é fácil. Se deitar não vai ser tão fácil, gente. Pode vir um pouquinho mais pra baixo pra ficar com a cabeça no colchonete ainda, isso. Ah, pra ficar mais confortável ainda. Isso. Agora pode levantar as duas pernas. Estimadas, isso. Meu Deus do céu. Estimta bem no joelho. Gente, esse aqui é o famoso o pé em flex, tá bom? Aqui a gente vai estar... Não, Jack! Não, o cachorro! O Jack tá querendo participar também. Tá. Pode falar pra galera, Três. Gente, aqui ó, eu vou forçar a ponta dos pés dele pra baixo, tá bom? Em direção ao tronco dele. Vai sentir alongado. Ai meu Deus! Olha a rapaziada do céu! Ela vai matar eu, mano. Esse aqui é pra alongar posterior. Ele vai se sentar um pouquinho atrás. Sai, Jack! Não me deixa quieto. Sai, Jack! Jack, deixa seu dono se alongar. O que é que tá fazendo? Yeah! Rapaziada! Jack não te dá paz aqui, mano. Sai daqui, cachorro! Ai, Jack! Estica, Alex, esse joelho! Pô, logo, você está esticando aqui, né? Muito lindo, tá alongando até aqui. Ai, cara! Será que eu sobrevivo, Jack? Rapidinho, antes da gente ir pra outra perna. Como que você acha? Você acha que eu tô muito travado? Não, tá bem. Não tá tão travado, não. Não, parece ser numa múmia de 100 anos só, né? Tá bem, não tá tão travado, não. Você tem que esticar mais o joelho. Tá roubando um pouquinho, mas a primeira perna é a primeira vez também. Depois vai pegando a sequência correta do exercício e vai mais tranquilo. É, rapaziada, confesso pra vocês, mano, dá uma dorzinha. Mas eu não posso parar aqui agora pra falar, porque eu tô com o corpo quente. Então é melhor já ir alongar a outra perna, né? Que daí, tipo, você já tá com o corpo quente, sabe? Rapaziada, vocês viram aí que a primeira parte foi as pernas e, mano, ó, pauleira, hein, Andressa? Pauleira, pois é. Nossa, você não achou também, Jack? Agora vamos pra segunda parte. Agora é segunda parte? Segunda parte. E o Jack, ele não dá uma paz aqui, rapaziada, ó. Mesmo fazendo alongamento, ele quer ficar no meu colo. Mas eu não entendo. Eu não entendo a desse cachorro. Olha pra ele, mano. Ele é muito ordinário, tá ligado? Muito cretino esse cachorrinho aqui. Dá licença aí, Jack. Vai, 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 vai pra lá um pouquinho, vai. Isso. Ó, agora a gente vai fazer a segunda parte alongando os superiores, tá bom? Nossa. Agora aqui, como é que vai imaginar? Tem uma linha puxando um fio de cabelo dele lá pra cima, pra ele ficar o tempo todo na postura. Tchau. 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 Rapaziada do céu. Andressa, esse desafio que eu aceitei teu aí foi meio punk, hein? Você viu? Nossa, não, mas, meu, eu tô sentindo o corpo bem melhor já, hein? Gente, você vai ter que ficar um fofinho dolorido amanhã. Mas depois vai se ficar melhor, sim. Dolorido? Vai ficar? Ficou relaxado, depois vai ficar relaxado. Vai ser bom. Tomara, hein? Não, mas sério. Foi bom, hein? Eu gostei desse negocinho aqui, ó. Falei, Jack, dá pra não ficar deitado aqui, não dá não? Jack, gostou? Você viu que ele não saiu de cima? Pois é, foi assim. Ficou o tempo todo aqui em cima cuidando o que que ela tava aprontando. Mas, meu, eu ia falar pra você, de todos, o da perna é o pior, hein? É o pior, senti bastante. Nossa, o da perna, meu Deus do céu. Principalmente pra não ter que esticar todo o joelho aí, que sente mesmo. É, então, agora eu vou falar pra você, vai ter uma pingancinha, né? Porque eu acho que, rapaziada, eu acho que ela alongou meio forte. Eu acho que ela quis dar uma ajudiada, hein, mano? Vocês não acham? Será? Olha a cara dela de anjinho. Olha a cara de anjinho, galera. Um anjo, né? Mas eu quero ver um anjo desse com a perna sua ali, reta ali, ó. Olha, tá tremendo até agora, ó. Tremendo até agora. Não, mas mandou bem. Obrigado, ó. Imagino. Tamo junto. Galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse alongamento aqui da Andressa. Vocês teriam coragem de fazer esse alongamento aqui também? Ó, eu não sei, viu? Eu confesso pra vocês que é meio dolorido, mas eu acho que vale a pena. Então, eu acho que vocês teriam coragem de fazer, sim. Faz tempo que você não faz um desse? Que um personal não chega e faz um desse com você? Faz tempo. Então, já tá na hora. Eu vou arrumar um personal pro personal. Só pra fazer isso. Ah, meu Deus. Eu quero ver. Eu vou chamar meu antigo personal pra fazer esse alongamento e falar, vai. Será? Será que eu vou fazer isso? Mas acho que daí você nem sofre, né? Porque você faz exercício, né? Sim, eu faço. E normalmente eu costumo me alongar assim. É. Bom, sobrevivi, né? Isso que importa. Agora, vou dormir, eu acho. Depois dessa, vou dormir, vou comer, tá ligado? Eu sei que, galera, fazia tempo que eu não treinava, que eu não fazia nada. Então, foi legal, foi da hora. Comenta aí se vocês já fizeram algum alongamento desse tipo. Vou estar de olho aí em todos os comentários, beleza? E bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.